O que é isso aqui? Não, não, não. Ah, tá bonito. Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Tá pra passar cola, né? Aqui a gente tem que escrever uma casa com o meu lado. Eu tenho uma perna aí, mano. Vai estar aqui, olha o tamanho do seu lado. Cada comunidade, mano. Deixa eu olhar aqui pra lá. Não, aqui é calil, latido, fechou, vendeu. Beleza, né? Agora do outro lado. É bom, né? Ótimo. Vamos levar coisas aqui pra lá também? Opa! 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 Você é ali, ó. Não, tá. Aí, tira esse aí, mas é com só para você quando. Isso aqui. Opa! Obrigado.